Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Denis e nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouquinho do que a gente faz aqui no nosso sítio para começar a gerar renda em breve e vou mostrar para vocês também aí na intenção de inspirar vocês a também tirar renda do sítio de vocês, pessoal. A ideia é eu mostrar para vocês tudo o que a gente está fazendo para estruturar o nosso sítio aqui para começar a gerar renda. A gente já está trabalhando nisso há alguns anos e agora a gente está finalmente chegando no ponto em que a gente vai chegar perto de um estado autossustentável, digamos assim, onde a gente vai começar a produzir o nosso alimento aqui e ainda vai começar a tirar renda do excedente do que a gente for produzindo. E a ideia é eu mostrar para vocês, para estar inspirando vocês aí também, mostrando que em pequenas propriedades dá para a gente tirar um lucro legal e ainda dá para a gente aí produzir uma boa parte do nosso alimento, pessoal. Então eu vou mostrar tudo o que a gente está produzindo aqui no momento agora e tudo o que a gente está pretendendo estruturar, né, que a gente já está trabalhando e vai fazer aqui nessa nossa pequena propriedade para estar gerando aí alimento para a gente e também lucro para a gente, pessoal. Então já se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito, deixa um like no vídeo se você gostar do vídeo depois e comenta alguma coisinha aqui, pessoal. Comenta o que vocês acharam do vídeo no final, beleza? Então eu vou virar a câmera agora e vou explicar um pouquinho aqui dessa primeira área aqui para vocês e para estar inspirando vocês também a fazer as mesmas coisas aí na propriedade de vocês, pessoal. Esse vídeo é para mostrar que mesmo em sítio pequeno, mesmo em propriedade pequena, dá para tirar uma rendinha, beleza, pessoal? Vou mostrar para vocês o que a gente está fazendo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, nessa área mais baixa aqui do nosso terreno é a área onde a gente está fazendo os plantios, né, que é uma área bem grandinha, uma área de aproximadamente 20 por 20 metros. É grande para a gente, né, mas a gente sabe que é uma área bem pequena aí comparada a algumas plantações que o pessoal faz por aí. Aqui é a área que a gente faz plantios tanto para o nosso consumo quanto para a venda, né? Então, essa plantação que vocês estão vendo aqui na frente ocupa mais ou menos metade dessa área aqui, um pouco mais do que a metade. Esses pés aí são pés de mandioca. A gente já plantou eles aí há aproximadamente seis meses e eles vão ficar um ano aí. A partir do momento que eles completarem um ano, a gente vai estar iniciando a colheita. Vai ser agora no final desse ano. E a gente vai estar colhendo esses pés aí tanto para o nosso consumo quanto para a venda, né, pessoal? Para o nosso consumo vai ser bem pouco, porque a gente também tem vários outros cultivos plantados aqui. Então, uma boa parte dessa colheita aí, provavelmente a maioria dessa colheita vai ser para venda, pessoal. A gente vai estar descascando, congelando e vamos vender. Isso aí vai gerar uma renda legal para a gente, né? A gente está esperando colher bastante aqui, pessoal. São 150 pés de mandioca que a gente conseguiu plantar aí nesse espaço. Ainda temos aí dois canteiros de batata doce, que são principalmente para o nosso consumo, mas se for ter excedente a gente também vai estar vendendo, né? E tem essa área aqui que a gente tinha milho plantado até um tempo atrás. E agora a gente colheu todo o milho, retiramos os pés, a gente corta para tratar o gado, né? E essa área que a gente começa agora a preparar para os cultivos de inverno, né? Talvez fazer uns canteiros aqui plantar algumas hortaliças de inverno, alguma coisa assim. E se a gente não for plantar nenhum tipo de hortaliça, talvez a gente plante algum cultivo maior, talvez mais batata doce, talvez inhame, alguma coisa de raiz aí para estar colhendo aqui, pessoal. Essa área aqui é a área então que a gente faz os nossos plantios. É uma área razoavelmente grande, 20 por 20 metros. E dá para plantar bastante coisa numa área dessas, pessoal. Ainda essa espécie de aipim aí que a gente plantou, né? De mandioca. Eles estão plantados bem separados. Estão plantados num espaço até maior do que precisava. Eu poderia ter adensado eles mais, plantado mais junto. E talvez até ter plantado aí, talvez até uns 200 pés em vez de só 150. Mas ainda assim esses pés vão dar muito. A gente já deu uma olhada nas raízes embaixo, já deu uma cavucadinha em alguns pés e parece que está dando umas raízes bem legais. Então eu estou achando que vai render bastante esse aipim aqui, essa mandioca. Fora a batata doce ali que eu falei para vocês, são só dois canteiros. Mas ali também sai tranquilamente uns 20 a 30 quilos de batata. Aí aqui na parte de cima do terreno é onde ficam os nossos animais. Vou explicar um pouquinho para vocês em relação aos animais ali, né? A gente também já começou a fazer uma linha de bananeiras aqui na frente. Começamos a plantar algumas bananeiras. A gente tem bananeiras lá de cima do terreno também, posso mostrar depois para vocês. E também já plantamos algumas aqui. Essas bananeiras aí também podemos estar vendendo banana aí com o tempo, caso a gente tenha excedente. Tive que vir aqui para a parte de cima do terreno, pessoal, que começou a chover bastante. Hoje está um dia bem chuvoso. E tem previsão de ficar chovendo para alguns dias, para cá, agora nas próximas semanas. Estou subindo correndo para cá para não me molhar da chuva e estou aqui na área dos animais. Agora posso aproveitar e explicar um pouquinho aqui agora em relação aos animais. Essa área que eu mostrei lá embaixo para vocês é a nossa área de plantio, como eu expliquei lá. No momento a gente tem plantado lá, o nosso principal cultivo lá para estar realizando a venda daqui a alguns meses é a mandioca. E na minha opinião é uma das coisas boas para estar produzindo em sítio, principalmente aqui na minha região tem muita saída. O pessoal consome bastante, a gente consome bastante também. E eu acho que vai ter uma venda boa essa mandioca que a gente plantou lá. Espero tirar uma renda legal daquilo ali. É um dos nossos projetos já para estar gerando lucro aqui no nosso pequeno sítio. Fora isso, nós temos projetos aí também em relação aos animais. Em relação aos animais, pessoal, a gente tem o nosso principal projeto aqui agora no momento, são as galinhas. Eu já vou lá mostrar as galinhas para vocês. Eu tenho aqui até da ração para elas ali. Eu já mostro elas todas juntas lá para vocês. As galinhas, no caso, são galinhas caipiras. Pessoal, a gente está criando elas principalmente para a produção de ovos. Agora tem muitos pintinhos. Ainda temos alguns ovos também na chocadeira. E também tem ovos ali de galinha caipira que bota o ovo azul, da casquinha azul. Acho que talvez vocês conhecem. Está lá na nossa chocadeira. Inclusive tem vídeo no canal aí, um dos vídeos passados aí, enchendo a nossa chocadeira de ovos. Se quiser dar uma olhadinha lá. E também temos alguns pintinhos jovens, algumas galinhas jovens. E algumas galinhas já adultas. São todas ali galinhas caipiras que a gente está criando principalmente para a produção de ovos. Ovos também são uma coisa que a gente vai conseguir estar vendendo daqui a um tempo. Produção de ovos de galinha. Vamos estar vendendo ovos de galinha tanto para consumo quanto talvez ovos galados. Aí para o pessoal estar chocando e tirando as próprias galinhas caipiras em casa. Depende de como é que o pessoal aqui na região vai querendo comprar. E as galinhas caipiras também tem uma segunda aptidão que no caso seria para corte. Tem muita gente aqui na região que gosta de comprar galinha caipira para corte. Para abate mesmo. Para estar consumindo carne de galinha caipira. Então todos os que forem galos a princípio que forem nascendo aqui a gente vai estar vendendo mesmo para corte. Porque o galo não bota uvo. Então a gente vai manter os melhores para estar tirando alguns pintinhos novos. Para estar tirando galinhas mais bonitas com o tempo. E cada vez melhorando o tamanho delas e tudo mais. E a produção de ovos. Então como eu falei para vocês pessoal. É para a produção de ovos e de carne de galinha caipira. É uma das nossas próximas produções para venda aqui no nosso pequeno sítio. E criar galinha é muito fácil pessoal. Criar galinha a gente consegue criar em um espaço muito pequeno. O meu galinheiro aqui no momento agora ele tem aproximadamente 6 por 4 metros. E ele é bem pequenininho pessoal. Para o tanto de galinhas que tem lá dentro é até um pouquinho apertado. Mas a gente vai aumentar em breve. Porque a gente tem um pouquinho de espaço para aumentar. Mas para criar somente galinhas. Se você for criar de repente para a produção de ovos. Um espaço desse já é muito bom para criar tranquilamente aí umas 10 para 15 galinhas. Sem problemas pessoal. Desde que tenha uma estrutura aí. Além desse galinheiro desse espaço para ela estar pastando. Tem que ter uma estrutura fechada para ela estar botando ovos. Para elas estarem puleirando e estar abrigadas da chuva em dias de chuva como hoje por exemplo. Enfim pessoal. Vou lá mostrar as nossas galinhas lá para vocês. Aqui é o nosso galinheiro pessoal. Vou alimentar as galinhas aqui que elas estão com fome. Além das galinhas a gente também tem um casal de perus jovens. Ali está a fêmea e ali está o macho. É um casal jovem de perus. Que também é uma coisa que a gente tem a intenção de estar criando aqui na city. Tanto por hobby quanto para venda que são aves exóticas. Aves diferentes que o pessoal pode comprar aí para ornamental. Comprar para bonito. Para ter em casa como o peru por exemplo. Ela é uma exótica de dupla aptidão. Ela pode tanto ser criada para consumo. Para carne. É uma carne muito saborosa. E tem gente aí que compra como ave exótica. Para estar criando como uma ave ornamental. Para bonito mesmo. Ali está o nosso reprodutor caipira. Essas quatro galinhas pedrês aqui já são as nossas maiorzinhas. Esse daqui é um galo novo. Jovem dos nossos pintinhos. Uma galinha jovem aqui dos nossos pintinhos. E agora eu vou estar mostrando ali do lado de fora do galinheiro os outros pintinhos. Eles estão todos ali do lado de fora. Deixa eu estar colocando esse pote aqui no lado primeiro. Estão querendo se abrigar da chuva aqui. Eles não estão com coragem de entrar lá dentro. Porque as galinhas maiores ali são um pouquinho agressivas com eles. Esses aqui são todos os nossos pintinhos caipiros. No momento que a gente já está engordando aí para a produção de ovos caipiros. Ainda tem mais um galinho ali no meio. Que é aquele carijózinho ali. Esse daqui a gente pensou que talvez fosse um galo. Mas acho que é uma galinha. E os demais acho que são todas galinhas. Esse daqui é o galinheiro. Na estrutura seca delas para estar se empoleirando à noite para botar os ovos. Os ninhos estão ali dentro. E aqui fora no caso é o nosso galinheiro. A área delas de estar pastando no caso. Não tem muito o que pastar. Mas a gente corta capim verde lá fora todo dia e joga aqui dentro para elas. Esse galinheiro como eu disse. Ele tem aproximadamente 6 metros para lá. E 4 metros de largura. Ele é bem pequenininho. Na minha opinião é bem pequeno. Mas a gente vai estar aumentando em breve. A gente tem espaço aí do lado ainda para aumentar. O nosso sítio aqui ele é de um tamanho médio digamos assim. Não é uma área muito grande que a gente tem para trabalhar no momento aqui. A maior parte é mata fechada. Mas essa área pequena que a gente tem aqui para os animais e para plantio deve totalizar em 1.500 metros quadrados. E é uma área que a gente vai estar produzindo muito daqui a um tempo. A gente já está produzindo bastante ovo com essas galinhas. Já produzimos carne. Temos aí outras estruturas para estar criando frango de corte. A gente já criou. Já criamos bode, cabra. Já criamos coelhos ali dentro também. E além das galinhas também. Uma outra opção para estar lucrando. Como eu falei para vocês. São aves exóticas. Como no nosso caso ali a gente tem os perus. E também temos aqui na frente um casal de marreco. Eu tenho aqui um laguinho. Esse lago aí não serve para produção de peixe no caso. Porque ele é muito raso. Mas a gente tem a intenção também de estar criando tilapia. Provavelmente a gente vai começar em caixa d'água ou algo assim. No momento esse lago aí está só para as nossas aves aquáticas. Que nesse momento são só esses dois marrecos. Esses marrecos também são aves de dupla aptidão. Eles podem ser criados tanto para carne. Quanto para a venda de ovos galados. E também para ornamental. Tem gente que cria só para bonito. Eles são muito bonitos. Esses aqui no caso são dois machos. É só o comecinho da nossa criação. A gente quer criá-los aí tanto para ornamental quanto para consumo. E isso aqui também é uma coisa que sai bastante aqui na minha região. Principalmente aqui na minha região. Que aqui na nossa região a gente tem muito descendente de alemão, germânico. E se consome muito, muito mesmo o marreco recheado. É um dos pratos típicos aqui da região. Então é uma ave que sai muito aí para corte no caso. Então essa aí é outra criação que a gente vai começar aqui. Já temos mais ovos de marrecos que a gente ganhou de um amigo nosso. Estão na chocadeira já. E logo, logo a gente vai estar aumentando aí essa criação de marreco. E vamos estar começando a criar os nossos próprios marrecos aqui, pessoal. Isso aí é outro projetinho que a gente tem aqui no nosso sítio. E começou a chover de novo, pessoal. Já nem tinha parado de chover, mas agora engrossou a chuva de novo. Hoje está bem complicadinho de gravar vídeo aqui para vocês. Eu estava dentro de casa ali antes. Estava chovendo bastante. Mas eu estava com muita vontade de gravar um vídeo assim para vocês. E acabei saindo na chuva mesmo, mas estou tomando um banho já. Já me molhei todo. Estou vindo aqui para debaixo do telhado cada vez que engrossa a chuva. Mas é isso aí, pessoal. Como eu já falei para vocês, a nossa área pequena aqui que eu estou mostrando para vocês. Não é uma área grande, pessoal. Às vezes dá a impressão que é grande no vídeo, mas não é uma área grande. É uma área bem pequena. A gente já está produzindo aí ovos caipiras. Já estamos criando aí galinhas e galos que podem servir para corte, né? Para carne de galinha caipira, de galo caipira. Estamos produzindo as raízes, né? Que são a mandioca e a batata doce. Também já produzimos milho verde ali. O milho verde, no caso, foi só para o nosso consumo. Não vendemos. Mas a mandioca lá vai ter com certeza para o nosso consumo e para a venda. Vai sobrar muito. Então é algo que a gente vai estar podendo já tirar um lucro daqui a alguns meses. A batata doce a gente plantou pouco, mas tem espaço lá para estar aumentando o plantio. Falta só a gente começar a aumentar o plantio. E temos aí também um início na criação de aves exóticas no caulo. As que a gente tem aqui são exóticas de dupla aptidão que podem ser tanto para consumo quanto para a ave ornamental. Que é o caso dos marrecos lá. Eu mostrei para vocês. E o caso dos perus. Ambos podem ser criados só como aves ornamentais exóticas ou como aves para corte. Então é algo que já dá para criar em um pequeno espaço no seu sítio e já está tirando um lucro. São só ideias, pessoal. A ideia desse vídeo é mostrar para vocês o que eu faço aqui no meu sítio. E se você quiser implementar isso no seu sítio, fica a seu critério. Mas é só para mostrar que todo mundo tem capacidade de produzir, pessoal. Todo mundo tem capacidade de produzir. Desde que tenha um pequeno espaço. É claro que se você mora em uma cidade e de repente você não vai ter espaço, aí fica um pouquinho mais complicado. Eu entendo. Mas se você tem um pequeno sítio assim, dá para tirar lucro e dá para produzir muito do nosso alimento. A gente tira muito, muito do nosso alimento aqui, pessoal. A gente, em alimentação, já é quase autossuficiente. A gente produz muito do nosso alimento aqui. Muito do que a gente consome já vem das nossas criações. Principalmente a parte de carne. A gente não compra mais carne. Porque além das galinhas, os marrecos e tudo mais, a gente também cria porcos. Eu vou mostrar já. Está aqui atrás de mim o nosso porquinho aqui, pessoal. Vou explicar um pouco sobre a criação de porcos aqui no nosso sítio. Então carne é uma coisa que a gente já não compra mais. Fora que o meu pai também tem uma parte de sítio ali na parte de baixo do terreno. Eu já mostrei outros vídeos aí também no canal. Hoje eu não vou estar indo lá filmar a parte do meu pai por causa da chuva. Mas tem vídeos aí no canal. Se você tiver interesse de ver a parte de sítio do meu pai ali, tem vídeos no canal já. Tem uns bem recentes, inclusive. E o meu pai ali, ele cria gado e porco também. Então, vez ou outra que ele tem carne de gado ali, a gente compra uma parte da carne dele, no caso. E carne de porco a gente já tem aqui sozinho. Não dependemos mais de carne do mercado. De carne de mercado, vocês sabem que o preço está absurdo. Então é isso aí, pessoal. A parte de ovos aí, já expliquei para vocês mais ou menos como é que funciona. Não estou entrando em detalhes sobre cada criação. Eu vou fazer vídeos específicos. Quero fazer um vídeo específico ensinando como criar as galinhas. Como está vermifugando, como está escolhendo pintinho, se você quer criar caipira ou se você quer criar as galinhas poideiras mesmo. Eu vou dar uma explicadinha. Eu vou fazer um vídeo bem explicado sobre isso ainda daqui a alguns dias. Então, se você ainda não for inscrito, já aproveita e se inscreve aí no canal. Se estiver gostando desse vídeo, já deixa um like, pessoal. Vou aproveitar que está chovendo e que eu não quero sair aqui debaixo do telhado nesse momento. E vou virar a câmera e vou explicar um pouquinho aqui sobre a nossa criação de porcos para vocês, pessoal. Então, pessoal, ali embaixo fica o nosso galinheiro. Como eu mostrei para vocês aqui, fica o nosso chiqueiro. Esse lado do chiqueiro aqui está até bem sujo. Está vazio. A gente tinha uma porca que até um tempinho atrás foi abatida. Tem um vídeo no canal mostrando o processo completinho de como a gente abate e limpa porco aqui no nosso sítio. Essa foi a última porca que a gente abateu. Faz mais ou menos aí um mês, provavelmente, ou um pouquinho mais. E a gente já está consumindo aí a carne proveniente dessa porca. Do lado de cá, nós tínhamos um porco bem grande. Um porco que chegou a beirar os 180 quilos. Que a gente abateu no final do ano passado, em dezembro. E também deu bastante banha, deu bastante carne, bastante torresmo, tocinho. Temos ainda muita carne daquele porco guardado também e tocinho também. E já serviu bastante para a gente. E daí, quando a gente abateu aquele lá, a gente comprou essa nova leitoazinha aqui para colocar no lugar dele. Essa leitoazinha agora aí tem um pouquinho mais de um mês. Eu limpei o chiqueiro faz uns 10 minutos e olha o estado que ela já deixou. Coloquei ração aí dentro e parece que ela não gostou muito da ração e jogou toda a ração para fora, pessoal. Então, lamento se parece um pouco sujo para vocês, mas eu acabei de lavar esse chiqueiro. Ele estava limpinho. É só porque essa bagunceira mesmo aí derrubou toda a ração para fora. Ainda está rindo da minha cara, olha aí, pessoal. Essa leitoazinha aí vai ser a próxima que a gente vai estar criando para corte aqui no nosso sítio. Por enquanto, os porcos, a gente tem espaço para dois porcos, mas um no momento está vazio ali. Por enquanto, esses porcos que a gente está criando aqui, eles são para o nosso consumo, pessoal. Eles são para sustentar a gente. Mas quem sabe daqui a algum tempo, como a gente tem espaço para estar criando dois, eu posso estar comprando mais um aqui nos próximos dias, assim que eu tiver um dinheiro para estar colocando um porquinho aqui. Já teve gente que me pediu se a gente vende o porco gordo para corte. Eu tinha um porco bem grande, como eu disse para vocês, um porco que chegou a quase 180 quilos. E quando aquele porco estava para ser abatido, teve um senhor já que me pediu se eu não queria vender o porco abatido para ele. O porco, no caso, pronto para abate, não abatido. Mas como aquele foi o primeiro porco que a gente criou aqui nesse sítio, então a gente queria abater ele para o nosso consumo. Não tínhamos intenção de venda. Mas é algo que eu já vi que aqui na região vai sair. Tem muita gente interessada em comprar, porque tem gente que não tem espaço em casa, ou não tem tempo para estar tratando de um porco, cuidando, que exige manutenção e limpeza. Vocês viram ali o estado que já está o chiqueiro e eu limpei há pouquinho tempo. A gente tem que estar limpando o tempo todo. É uma coisa que a gente pode estar pensando em criar também daqui a algum tempo. Podemos estar comprando dois leitões de uma vez, engordar os dois, e aí a gente tem um para o nosso consumo e um para a venda. Então a gente tira aí de repente em um porco gordo pronto para abate, a gente pode tirar o que a gente gastou para produzir o outro para a gente, no caso. Então a gente teria praticamente carne de porco e os derivados de porco, banha e tudo mais, de graça, pode-se dizer assim. Porque o gasto que a gente teria com o porco que a gente engordou para a gente, a gente iria retirar de novo nesse porco gordo que a gente vendeu. Claro que não é 100% assim que funciona, porque querendo ou não a gente ia ter gastado nesse que a gente vendeu também, um valor no caso. Mas esse que a gente engordou, digamos assim, que o lucro dele viria já de novo de outra coisa, por exemplo. A gente já teria vendido ovos, já teria vendido aves para corte, já teríamos vendido aipim, mandioca, já teríamos vendido batata e algumas outras coisas que a gente também está querendo começar a produzir aqui. Então uma coisa acaba apagando a outra e no fim das contas você se torna quase autossustentável, pessoal. Então criação de porco também é uma ideia para um sítio pequeno. Esse espaço aqui não é um espaço grande, pessoal, é um espaço legal para dois porcos, mas não é grande, não ocupa muito espaço. Claro que não se pode criar em qualquer lugar, devido ao cheiro e tudo mais. Faz barulho também, é algo que pode incomodar vizinhos aí na sua região. Mas se você mora no interior, creio que não vai ter problema. Além de estar produzindo carne, gordura e tudo mais, a gente está produzindo também o esterco de porco, adubo de porco. Aqui no caso, agora está vazio porque a gente já retirou tudo que tinha aqui e a gente não está colocando serragem. Porque como é que funciona, pessoal? Se eu quero retirar esse adubo aqui seco para estar utilizando na horta, para estar utilizando lá nos nossos plantios de mandioca ou nas nossas plantações em geral, o que eu faço? Eu compro serragem de madeira, de serrarias, coloco essa serragem ali dentro Aí o porco vai sujar a serragem ali, vai urinar, vai deficar na serragem, vai formar o esterco, a gente varre toda essa serragem para fora e acumula aqui. E a gente vai fazendo esse processo. Em vez de lavar o chiqueiro com água, a gente coloca a serragem, varre, coloca a serragem de novo, varre de novo e vai ficando seco e limpo o chiqueiro e essa serragem com o esterco do porco vai acumulando aqui atrás e forma um composto, um adubo bem forte que a gente utiliza nos nossos plantios. Mas como no momento eu não estou precisando de esterco, eu lavo o chiqueiro somente com água. E aí como é que funciona? Essa água com o esterco do porco acaba correndo aqui no barranco e vai alimentando, nutrindo aqui essas plantas, essas árvores aqui do barranco, que é onde eu pretendo estar circulando para fazer o nosso galinheiro maior, no caso. Então vai ter aí bastante planta para as nossas galinhas estarem comendo, plantas fortes, saudáveis. No momento parece que está curto porque eu passei a roçadeira, eu dei uma limpada, porque esse mato aqui onde corre esse esterco do porco, ele chega rapidinho em um metro, um metro e meio. Então eu tenho que estar o tempo todo roçando agora que as galinhas ainda não estão ali. Mas o que dá para fazer com esse esterco líquido, no caso, esse adubo líquido, em vez de simplesmente estar jogando fora como eu estou fazendo aqui? Um plano que a gente talvez vá fazer aí no futuro, por enquanto não é nada certo, mas é algo que interessa a gente fazer, é estar fazendo um biodigestor, pessoal. O que é um biodigestor? Um biodigestor é um sistema que dá para fazer com caixa de água, dá para fazer com buraco no chão, dá para fazer de várias maneiras, pessoal. Tem aí no YouTube vários vídeos ensinando, provavelmente, talvez vocês até já conheçam, que é basicamente uma estrutura onde esse adubo, no caso do jeito que sai aqui do chiqueiro, a água com o esterco do porco, bem líquido assim mesmo, a gente joga lá dentro, aquilo fermenta dentro daquela estrutura e vai produzir gás, pessoal. Gás para a gente estar usando para cozinhar, para a gente estar usando em fogão. O gás não tem cheiro, tem todos os sistemas aí para a gente estar tirando cheiro, mas basicamente o gás que é produzido lá dentro é o gás metano, esse gás não tem cheiro e é um gás extremamente inflamável, a gente pode estar usando no fogão, assim como a gente usa os botijões de gás comprados. Então, é uma ideia que a gente tem de aqui embaixo, nesse canto, estar fazendo um biodigestor e aí colocar uma espécie de calha aqui atrás, para sempre que a gente está lavando os chiqueiros, coletar já essa água com o esterco direto para dentro do biodigestor. Aí a gente produz o gás, que a gente pode estar levando para casa lá em cima, ou até mesmo fazer alguma estrutura aqui embaixo, para estar usando esse gás, de repente, para cozinhar a lavagem para os porcos, e o que sobra ali do biodigestor vai virar biofertilizante líquido, que vai sair do outro lado da estrutura e a gente já pode estar utilizando diretamente ali embaixo no nosso plantio. Então, vejam só, pessoal, você criando um ou dois porquinhos em casa, você vai estar produzindo carne, vai estar produzindo banho, torresmo, tocinho, linguiça, o que você quiser fazer com o porco. Vai estar produzindo fertilizante líquido para as lavouras, para os plantios, e ainda vai estar produzindo gás, que você pode usar na cozinha da sua casa para cozinhar a carne do próprio porco, imagine só, ou até para cozinhar a lavagem para esses porcos, para estar deixando ainda mais gostosa a comida deles, né? Que os porcos, eles gostam muito mais de comer lavagem cozida, de repente você cortar umas abóboras, cortar umas folhas, alguma coisa, e cozinhar isso tudo num tacho e dar para os porcos, eles gostam muito mais de comer, do que você simplesmente pegar os restos de comida da casa e jogar para os porcos. Então, um ou dois porcos na sua criação e no seu sítio, dá para tirar muito dinheiro, pessoal. Dá para produzir comida, dá para produzir adubo, dá para produzir gás, e dá para tirar uma boa renda, pessoal. É uma coisa muito boa para qualquer sítiozinho que tenha espaço de criar porco, é uma coisa que eu recomendo, pessoal. É um dos melhores animais que se pode criar num sítio, principalmente em sítios pequenos, pessoal. Criação de porco é uma das melhores, na minha opinião. A de galinha, eu ainda acho que fica em segundo lugar. Ela é muito mais fácil do que de porco, no caso, né? E a criação de galinha é algo que até mesmo em cidade, hoje em dia tem cidades que permitem, você já está criando. Então, é algo que qualquer pessoa praticamente pode criar. Qualquer pessoa praticamente pode ter uma ou duas galinhas em casa, se quiser. Porco já é algo que não é tão acessível, pessoal. Mas, na minha opinião, isso aqui é em primeiro lugar, cara. Se você tem um sítio que tem lugar para criar porco, tenha um porco no seu sítio, porque vocês vão ver a diferença que é ter uma criação dessas no sítio, pessoal. Como eu falei para vocês, em banha, carne, esse tipo de coisa, a gente não precisa mais depender de mercado. A gente produz tudo aqui no quintal da nossa casa. Além do fertilizante, é claro, e quem sabe em breve também o nosso próprio gás. Então, pessoal, recapitulando para vocês. Produzimos aqui mandioca, produzimos batata doce, produzimos ovos caipiras, produzimos carne de galinha caipira, produzimos porcos caipiras aqui, né? Produzimos carne de porco, banha, torresmo, tocinho, linguiça. Produzimos o nosso próprio adubo para estar adubando as nossas plantações, né? Já estamos aí começando a criar aves ornamentais, de repente, para a venda de ovos ou até de aves. E tem vários outros projetos aí também que ainda estão em mente, que a gente tem espaço para estar fazendo aqui. A gente tem tempo para estar investindo nisso, né? E é algo que vai garantir tanto o nosso próprio sustento, a nossa própria autossuficiência, quanto também um dinheirinho extra vendendo os excedentes para os nossos vizinhos, amigos e conhecidos e quem mais aqui da região quiser estar comprando essas coisas. E para esse vídeo não se prolongar muito mais, pessoal, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Mas se você quiser ver mais do que a gente está produzindo, a gente ainda produz mais coisas. A gente tem uma horta lá em cima, a gente tem algumas árvores frutíferas já, e temos também mais alguns planos de coisas que a gente vai estar fazendo lá em cima perto da nossa casa. Se você quiser ver tudo isso, pessoal, se inscreve aqui no canal, deixa um like, comenta aqui embaixo nesse vídeo o que você quer ver, que tipo de projetos você acha que a gente deveria estar fazendo aqui, o que vocês querem ver aqui no nosso sítio. Comenta aqui no vídeo, pessoal. Eu vou estar fazendo mais vídeos a respeito disso daqui para frente nos próximos dias e vou estar também fazendo vídeos detalhados. Eu quero fazer um vídeo detalhado sobre a criação de galinhas, como você pode fazer para criar galinhas na sua casa de forma saudável e eficaz. Toda a parte de vermifugação, que nem eu falei, tudo passo a passo na criação de galinhas. Vou fazer um vídeo também mais ou menos assim sobre a criação de porco, sobre tudo que eu entendo já, né, pessoal. E fora isso, a gente também tem vários vídeos aí no canal sobre criação de coelhos. A gente já ensinou criação de coelhos aqui no canal. Tem vídeos antigos aí no canal já ensinando. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve se não for inscrito e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho